Música Todo mundo aí reunido, primeira dama Edna Maciel, seja bem-vinda, acabei de falar com meu amigo João Magalhães e também com meu amigo Tuxa, pai agora implicaram com o Tassi agora lá no suíter, botando o show pro rapaz agora implicaram, entendeu? E meu amigo Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo Obrigado A Edna e o Eliezer voltam, você vê o que é, a gente tem que repensar essa história de decisão monocrática que aliás a gente questionou muito aqui, você lembra? Sim A gente questionou muito esse poder, digamos, do ministro monocraticamente suspender por exemplo, como agora o ministro Barroso suspendeu o Piso Nacional da Enfermagem aí você passa um tempo, suspensão de 60 dias, por exemplo depois é que se submete ao pleno do Supremo aí suponhamos que o pleno do Supremo diga, não, o Piso vale e aí os 60 dias, como é que fica? entendeu? então isso tem que ser revisto também, aqui no jornal Dia News essas decisões monocráticas, porque por exemplo, a gente superou uma delas que fala do João Magalhães, que foi suspensa monocrática, voltou já e a Edna, que é a segunda participação do segundo bloco a Edna Maciel e o Eliezer, também recebeu a suspensão monocrática do nosso do sócio do Alexandre de Moraes, aqui, entendeu? mas aí também nós combinamos, eu, Edna e Eliezer não recorrer não recorrer, mas... não tem para onde recorrer, já é a última instância segundo ele, esse modelo de tribunal que ele criou, não tem nem recurso a apelação, é só uma circunstância, entendeu? inquisitório mas nesta segunda que vem, na outra, Edna Maciel e Eliezer Rodrigues estão de volta muito bem programação normal é ótimo, mas viu? Tribunal Regional Eleitoral do Piauí recebe denúncias e atua no combate ao discurso de ódio a Edna Maciel trouxe o destaque no início do jornal e você acompanha agora os detalhes A todo momento sabemos de casos envolvendo profissionais das diversas áreas denunciando fake news envolvendo seus nomes com mentiras relacionadas à vida pessoal ou trabalho publicadas nas redes sociais artistas, jornalistas e principalmente neste período políticos são alvo de quem pratica o crime por trás das telas recentemente, casos de divulgação de vídeos editados um deles envolvendo o presidente da república e outro dois jornalistas com alteração de vozes e conteúdo movimentaram as redes e resultaram em denúncias e retirada de vídeo No Piauí, o Tribunal Regional Eleitoral ainda não apresentou números mas já existem denúncias de casos semelhantes com investigações em andamento Segundo o juiz, presidente da Comissão de Fiscalização e Lei Eleitoral não haverá tolerância para desinformação E a Justiça Eleitoral faz um alerta para candidatos, eleitores e apoiadores dos candidatos em relação à grande diferença entre a liberdade de expressão, fake news e o discurso de ódio Para esses, a punição O que a gente está fazendo, normalmente, é fazendo a retirada do material É lógico, tem que ir antes, tem que vir uma representação porque a gente não tem como, é impossível, a gente acompanhar tudo na internet Mas a gente está acompanhando e as representações, nós estamos mandando que sejam retiradas e tendo direito de resposta Infelizmente, a legislação, ela ainda está um pouco falha porque ela não ainda permite a questão da multa nesses casos Mas dependendo da agressão do discurso de ódio ela vai para a esfera criminal que é um crime eleitoral E aí é um outro tipo de ação Esta especialista participa de estudo realizado em nível internacional que identifica o perfil do público que é atacado com o discurso de ódio quem pratica as ofensas virtuais e como o mapeamento pode ser usado na discussão de políticas públicas que podem ajudar a combater este tipo de crime garantindo a liberdade de expressão e os direitos constitucionais de todos As pesquisas indicam que o perfil vítima ele tem cor e tem gênero A gente fala de mulheres que 79% de mais de 2 milhões de denúncias de discurso de ódio no meio digital 70% é a mulher e desses 70% 94% é a mulher preta Uma outra minoria que é brutalmente violentada nos meios digitais é a minoria LGBTQIA+. Preciso que a gente tenha aí um trabalho não só de política de conscientização mas sobretudo política de inclusão todos os corpos têm que ocupar todos os espaços para que primeiro a gente a partir da educação visual a gente force uma diversidade cognitiva em que a gente consegue ver que é normal sim ter espaço e voz e fala e presença e respeito para todos porque é o que a nossa Constituição garanta Eleições 2022 Oferecimento Piarte Cercos Nordeste Olha, o Piauí tem tantos profissionais competentes em diversas áreas a doutora Jéssica Lima que acabou de falar é uma delas que faz um trabalho um trabalho importante nessa área de estudo das fake news aliás, um trabalho bem aprofundado É sim, ela é especialista na área e trata das questões também envolvidas participa de uma comissão na OAB É advogada, né? É advogada realmente ela tem um trabalho muito bacana em nível internacional com muitas informações e o que a gente precisa, né Douglas e colegas dados a gente precisa de dados jornalista gosta de dados comecei a nossa conversa falando disso e ela tem bastante dados Eu estava falando em fake news ainda falando sobre essa questão de fake news fez a reportagem aí muito bem feita para o sinal como sempre aí eu estava vendo como é que veja pessoas que já são Eliezer e Itaz sempre foram, digamos propensas a assimilar fake news quer dizer sempre foram a gente conhece pessoas que sempre foram então não é novidade que a pessoa acredite nesta ou naquela e outras pessoas que eram completamente contrárias a fake news que passaram a ser vulneráveis a fake news eu não sei por qual motivo eu tenho um amigo que era um dos homens que mais rezavam no Brasil e no mundo para chegar na vacina contra a covid-19 aí chegou a vacina e tal eles vacinou a segunda vez vacinou a terceira na terceira vez ele passou a acreditar que a vacina causava infarto que tal não não tem quem me faça eu tomar a quarta dose e digo rapaz pelo amor de Deus o que aconteceu que conversão foi essa você participou de que sabe então veja que a fake news ela não ela as vezes ela é tão não é ela é tão disseminada de tal forma ela é disseminada com tanta intensidade e com tanta variedade que termina pegando quem lá atrás sabia de cara que era uma fake news é muito perigoso esse vídeo que eu citei na matéria Douglas se você me permite esconde eu vou me interromper ele eu vi várias vezes e o juiz me mostrou que ele tinha um vídeo no celular também eu fiquei eu faço leitura labial modéstia a parte bem feita e eu não consegui eu não sabia disso não fui falar olha só cuidado né meninos e eu fiquei detectando eu falei para o juiz doutor eu realmente não consegui ver era assim em segundos tinha um pulo que bem rápido não dá para é mas olha a voz não não dava eu me convenceria se eu não fosse uma pessoa da área imagine imagine a área jornalista experiente imagine não é agora você já imaginou voltando a essa questão de discussão você já imaginou se realmente tivesse isso você tem aí em jogo em jogo vamos começar aqui bem rápido até para prestar esclarecimento meus amigos pode falar viu aliás Douglas uma detalhe interessante já que você está tocando no ponto jurídico uma decisão que a gente repercute agora no portal dia o ministério o TRE acatou um parecer do ministério público e deferiu a candidatura do unidade popular aqui no Piauí para deputado federal a candidata é Thais Dias que é mulher cor preta negra que se declara como negra estudante só que o caso curioso Douglas é que a unidade popular tinha só uma candidatura e era feminina e por isso o MPF o ministério público eleitoral através do do MPF e o TRE entenderam que como é uma candidatura única feminina atende aqueles 30% exigido pela lei aliás se a gente considerar 100% então o MPE atendendo essa recomendação o TRE atendendo a recomendação do MPE e deferindo a candidatura um caso curioso ocorrendo aqui no Piauí Douglas só para terminar aqui aliás para colocar só para terminar esse raciocínio que é o seguinte aliás você já imaginou você já imaginou essa tecnologia utilizada aí pela Pfizer por exemplo a tecnologia do RNA mensageiro essa é a tecnologia nova não rapaz essa tecnologia estava há 10 anos já sendo estudada só não tinha se aplicado ainda mas não é tecnologia de ontem de antes de ontem então você tem aí nomes como Pfizer vai para um século de existência para um século farmacêutica mundial você tem AstraZeneca você tem a Universidade de Oxford você tem laboratórios que são referência no mundo e um colocar em jogo uma reputação conquistada com muito suor e com muito trabalho de décadas como uma mentira quer dizer no mundo inteiro não há nenhum cientista virologista profissional da área de saúde independente a ponto de detectando um problema no começo denunciando não tem ninguém que faça isso a questão de infarto por exemplo grupos e grupos de pessoas que morrem por covid-19 que são avaliados os grupos são avaliados as pessoas são avaliadas sistemicamente ou seja todo o sistema todo o corpo humano não há nenhum indício que prove isso a média das mortes por infarto a média das mortes por infarto mundialmente falando em termos de Brasil de Piauí enfim subiu essa média subiu quer dizer então são vários indicadores é aquela história eu acho que a pessoa que a pessoa que está sujeita a acreditar numa história como essa ela acredita em aqueles golpes lá que são praticados em golpes na internet aquela coisa de premiação sem contar que nós somos referência em nível internacional em termos não só da vacina como na área de saúde nesses estudos a que você está se referindo né Douglas claro assim nós temos aí vários institutos como Oswaldo Cruz e outros e também os nossos pesquisadores pesquisadores cientistas com trabalhos científicos reconhecidos em nível nacional podem estar inclusive participando desses estudos creio que se realmente isso acontecesse não só os órgãos de saúde tanto nacional como internacional não seriam irresponsáveis claro alguém apareceria para denunciar aliás se a pessoa alguém que infartou está lá numa cirurgia o médico tentando corrigir o problema o médico o cirurgião cardíaco não ia olhar e dizia ó peraí tem uma alteração aqui em comum deixa eu investigar saber o que é aliás eu vou usar aqui a situação popular eu não quero que eu fique desse jeito né e todo medicamento vacina tem o seu percentual de eficácia e o de risco também de um efeito colateral mas não podemos tornar a exceção uma regra Douglas e sobre fake news é sempre importante reforçar alguns aspectos hoje as fake news infelizmente são utilizadas como estratégia são propositalmente fabricadas e disseminadas por alguns partidos e candidatos que notadamente querem enganar se tem que mentir distorcer fato criar o que não aconteceu para tentar convencer é porque querem enganar então é um cuidado que o público precisa ter também no momento de estarem compartilhando informações que as fake news hoje elas estão qualificadas são mentiras bem construídas cada vez mais bem elaboradas bem elaboradas que convencem que falam que muita gente quer ouvir e essas pessoas simplesmente compartilham sem o critério conhecimento necessário contribuindo para todo esse processo de desinformação Douglas só se decide com informação de qualidade se eu preciso escolher um candidato se eu preciso tomar até uma decisão na minha vida pessoal eu só consigo decidir bem se eu tiver acesso a informações completas verídicas que me dê segurança para tomar uma decisão então as fake news causam um verdadeiro desastre tem que ser tratado como crime mesmo duramente seriamente para combater isso no nosso país só para encerrar essa história da vacina eu vou perguntar eles o seguinte mas vem cá você tomou 3 doses então se fosse verdade a sentença de morte era a quarta dose você tomou 3 até agora não tem efeito nenhum se tivesse algum efeito já teria tido nele então às vezes como diz o Elias é muito bem elaborado mas às vezes baixa só um pequeno esforço para você identificar que aquilo é uma fake news inclusive empresas que ficam eu estava vendo documentário as empresas agora ficam catalogando perfis analisando o conteúdo dos perfis para saber exatamente se as pessoas mais suscetíveis a receber esse tipo de fake news bom vamos falar aqui da sessão estadual vereadores de Terezinha fazem análises bastante diferentes assim como as pesquisas da disputa pelo governo do estado aliados dos candidatos que polarizam a concorrência ao Palácio de Karnak lançam metas ousadas com a Eliezer Rodrigues que tem os detalhes na reta final cada candidato reforça suas estratégias seja para manter ou expandir a base de apoio conquistada para o tucano Edson Melo Silvio Bendes do União Brasil ganha com maioria expressiva logo no primeiro turno doutor Silvio tem aquela tranquilidade inspira confiança tem a sua experiência e tem o seu handicap de tecido o prefeito de Terezinha que saiu mais bem avaliado então nós estamos otimistas é claro que está havendo uma certa reação por parte do governo mas isso já era esperado o vereador Dudu do PT enxerga o cenário mais favorável a Rafael Fonteles com alta probabilidade de vitória já no dia 2 de outubro o petista aposta em uma vantagem bem ampla no resultado eu acredito que a eleição a gente liquide ela aí com no mínimo uns 250 a 300 mil votos à frente por quê? porque é o sentimento que a gente vê na rua o desafio era Terezinha o time saiu a rua estamos a campo trabalhando e discutindo com o povo de Terezinha então acredito que a gente vence aqui também em Terezinha O João levantou um ponto aqui muito interessante eu falei antes da reportagem o seguinte que os vereadores assim como as pesquisas traçam cenários completamente diferentes para a associação estadual no que diz respeito ao governo do estado mas o João dizia um ponto interessante bom, os vereadores não precisam desse compromisso digamos com a verdade eles tem lado cada vereador tem lado a gente sabe o vereador Dudu defende Rafael Fonteiro o vereador Edson Mello defende Silvio Mendes o João aí o vereador Edson Mello aí as pesquisas não aliás aí as pesquisas não tem compromisso o compromisso das pesquisas é com a verdade é a princípio sim não é para terem lado agora sim o vereador Edson Mello aposta aí numa vitória de 100 mil votos Terezinha total total ah no geral no Piauí todo isso e o vereador Dudu de 250 a 300 mil para Rafael quanto? ou seja de 250 a 300 mil rapaz então sim são realidades paralelas alguém está fora alguém está fora do Piauí não e outra coisa essa diferença aí esse placar estabelecido pelo vereador Edson Mello e o estabelecido pelo Dudu eles não estão nem na base de erro aí tem que ser mais de erro de 15 pontos percentuais para mais ou para menos Eduardo e quando o candidato aceita a pesquisa para presidente da república e não aceita para o governador do estado do mesmo instituto do mesmo dia pode pode aí é interessante a gente ressaltar que o vereador a sua fala é preciso pontuar duas questões primeiro que o que ele diz ali é uma narrativa que ele está falando para tentar convencer o eleitorado não necessariamente ele acredita no que ele está dizendo você está falando do nosso decâmbio para tirar dúvidas é quando um vereador obviamente diz que seu lado está na frente com tantos mil votos às vezes ele nem acredita nisso ele está na verdade tentando convencer o interlocutor tentando convencer quem está ali ouvindo de que esse é o caminho de que essa é a realidade ao contrário do instituto de pesquisa que obviamente não deve ter lado e nem deve deixar suas influências suas avaliações suas avaliações políticas suas preferências políticas influenciarem no produto final que ele vende obviamente a pesquisa de opinião pública ela é um produto ela é produzida por uma empresa que tem a missão de obter um lucro a partir da venda de um serviço mas o serviço é exatamente o resultado da pesquisa no que diz respeito claro seguindo todos aqueles critérios técnicos então os parlamentares como disse o Douglas não precisam ter obviamente nenhum compromisso eu vou dar crédito aqui quem disse foi o senhor a análise foi sua não precisam ter um compromisso obviamente nem com a realidade nem mesmo em acreditar no que eles estão dizendo afinal de contas mas tem que empolgar a militância tem que empolgar exatamente eles querem vender volta do que o Eliezer estava dizendo é estratégia claro o marco ainda é vender exatamente essa empolgação agora aí também empolgou demais porque os dois estão a magia aí está muito Tassi agora também tem um detalhe nessa história aí Tassi, Eliezer João Edna e telespectadores que é assim até a pesquisa verdadeira ela pode ser manipulada porque por exemplo você tem a pesquisa que é feita não é e vamos considerar governo Piauí ela traz governador do estado senador deputado federal deputado estadual nos cargos majoritários dá pra você eles fazem as chamadas eles além daquilo do que já é tradicional pesquisa espontânea pesquisa estimulada rejeição cristalização do voto enfim aqueles eles fazem várias perguntas por digamos por gênero sexo religião uma série de questões camadas da pesquisa vários pontos segmentos é segmentos e aí quando o veio de comunicação pega todo o resultado da pesquisa toda essa segmentação da pesquisa e divulga apenas os lados negativos de um candidato também é está mentindo não não está mentindo mas está sendo tendencioso mas está sendo tendencioso porque só daquele candidato só tem coisa ruim não tem coisa boa também do candidato mas só foi divulgado as ruízes a falta de critérios né Douglas que a gente vem batendo aqui na tecla várias vezes que é o que mais preocupa tem um bastidor interessante Douglas hoje na câmara ali naquele aguardo ali para iniciar a sessão o dado as últimas pesquisas segundo o vereador Jeová Alencar o vereador Dudu estava muito nervoso e o Dudu é muito elétrico aí o Jeová chamou o Raimundo um dos garçons ali do plenário da câmara e disse Raimundo traga uma água com açúcar aqui para o vereador Dudu que ele está um pouco nervoso e o vereador Dudu muito o senhor sabe o motivo esse nervosismo segundo o vereador Jeová é o medo com as pesquisas então em tom de brincadeira ali no plenário o vereador Dudu brincou também com o vereador Jeová mas teve um pedido de água com açúcar para acalmar a base de apoio de Rafael Fonteles lembrando que o que o Tasso está falando é porque o Jeová Alencar apoia Silvio Mendes e Dudu apoia Rafael Fonteles senhor Tasso Cruz aproveite e compartilhe conosco e também com os seus espectadores bolsa de apostas na câmara municipal e a Assembleia Legislativa eu e o Eliezer Douglas vimos duas listinhas uma na câmara e uma na Assembleia só que agora a banca de apostas é sabe o que? os 10 deputados federais que serão eleitos ah então vamos lá começou com os governadores depois com o Senado agora está chegando os federais isso eu vi duas listas eu vi o Eliezer também duas listas em que uma banca de apostas está circulando lá entre lideranças e parlamentares dos 10 deputados federais que serão eleitos e aí os amigos que fazem parte dessa banca pedindo né Eliezer a nossa assistência ali nos palpites quais serão os 10 peço uma comissão um bolão recheado viu Douglas que está circulando ali eu não sou contra eu não sou contra vocês darem assessoria não mas peço uma comissão também graças a dar um deles Douglas é o Cardoso querido Cardoso garçom ali do meu amigo Cardoso rapaz eu ia lá com o Pedro lá meu amigo Pedro Alcântara o Cardoso ia com o chazinho rapaz não sei mas era um amargo que não tinha que aguentar o Pedro só tomava aquele chá ali e a lista dele Douglas tinha 12 porque segundo ele ele deixa 2 de sobreaviso para se retirar na hora da aposta final na hora lá da então já está circulando na câmara na margem de erro está o que? bolões quantos mil reais? quantos mil reais? eu não sei dos valores mas é aposta ou bolão tá? os dois são bolões que estão circulando aí para os 10 os 10 deputados federais o ponto é esses bolões aí não são baratos não só não só um pontinho não é jogo do campeonato piauiense não vereador Luiz Sampaio comenta a evolução de Silvio Mendes em Teresina veja aí a posição desde o começo tem tido muita desenvoltura e agora na reta final nós estamos muito otimistas com essa sensação e o desejo de mudança da população principalmente quando se compara as gestões que houveram na prefeitura do doutor Silvio e a gestão atual então nós estamos confiantes que vamos ganhar essa eleição e que a opção vai governar o estado do Piauí agora pra frente bom nós trouxemos ontem no jornal o dia news o Tassio trouxe ontem comentou também essa confusão em torno da desistência do ex-vereador doutor Lázaro do republicano que a esposa dele é candidata a deputada federal a esposa dele que também é médica ele é médica não é? ela também é médica e ela é candidata a deputada federal pelo republicano só pra relembrar Tassio quem nos acompanha bem rapidamente só pra contextualizar o vereador abriu mão Douglas da candidatura dele a deputado estadual pra apoiar Gil Carlos do PT e isso aí causou um desfalque na chapa proporcional estadual do republicano já que a chapa tá bem a conta pra fazer talvez dois deputados estaduais e um desses candidatos que tem uma forte chance de eleição o presidente da câmara Jeová Alencar avaliou Douglas essa saída do vereador doutor Lázaro da chapa e demonstrou confiança que com o trabalho dos outros candidatos possa-se repor essa saída desses votos do vereador doutor Lázaro antes de colocar a entrevista só pra lembrar o nosso telespectador ou telespectadora Gil Carlos ex-prefeito de São João do Piauí candidato a deputado estadual pelo PT pelo PT quer dizer doutor Lázaro abre mão da candidatura dele a deputado estadual pelo republicano é isso? isso apoia Gil Carlos que também é médico por sinal também é médico e a esposa dele continua como deputada federal pelo republicano vamos ver o que disse o presidente da câmara Lázaro não é bom sair de um candidato já na reta final mas pelo empenho de todos os candidatos do republicano pelo empenho do prefeito que é o nosso maior líder que está aí ajudando a todos reforçando oxigenando a todo mundo com seu potencial pode ter certeza que nós vamos fazer três deputados estaduais mesmo com a saída do Lázaro e vamos fazer um federal ainda falando do presidente da câmara municipal de Terezina ele conversou com a nossa equipe sobre a reta final da campanha eleitoral no dia a dia a gente não tem sapato alto mas nós estamos na rua nós estamos aí com o nosso time todo capital interior acho que é importante assim claro que aqui é o nosso maior colégio eleitoral eu sou estou vereador de Terezina e é natural que agora a gente está aí reforçando Terezina mas também ligando aí para o interior reforçando com os amigos e é para fechar esse conjunto de entrevistas vamos ouvir o vereador Dudu o vereador Luiz falou da campanha de Silvio Mendes o vereador Dudu agora vai falar sobre a campanha de Rafael Fontelos prepara bem aí por favor vereador Dudu que a gente faz mais uma rodada de comentários com os quatro aqui agora eu me lembrei dessa história do bolão e das apostas cuidado que não cai na mão da justiça eleitoral da polícia que isso dá uma encrenca braba eu já vi gente gastando mais dinheiro com advogado para se livrar dessas apostas do que propriamente ganharia se fosse vencedor da aposta é perigoso não pode assinar nada não isso é só de boca mesmo de boca lá assinaram esse pessoal lá que eu conheço os dois assinaram só um papel em branco mas bateu na mão do Ministério Público aí vamos acompanhar o que disse o Dudu eu não tenho dúvida que chegaremos na frente e bem eu volto a dizer a gente sempre dizia lá atrás que iríamos ganhar nos 224 municípios não que isso nos torne ali salto alto pelo contrário nós temos a humildade de dizer que vamos continuar dialogando até 5 horas da tarde do dia 2 de outubro 5 horas da tarde está dizendo o resultado Dudu 5 horas da tarde acaba a votação vai começar a apuração isso aí é às vezes tem aquele problema né uma sessão ali um local uma região às vezes trava ali para o resultado fica parado o resultado e dependendo do que de onde parou de onde travou ali o cenário pode estar definido majoritariamente falando mas aí como nós já dissemos aqui 0,1% muda João para deputado estadual e federal então tem que esperar até o final para não ter problema vamos agora a agenda dos candidatos vamos lá agenda para hoje na tela aí você tem a agenda do candidato Silvio Mendes às 4 da tarde daqui a pouco Carriata na Zona Leste do bairro Pedra Mora concentração na Avenida Kennedy no Balão da Pedra Mora à noite 7 horas reunião com a candidata a deputada federal doutora Elis Vânia lá na Avenida Universitária 340 7 e meia reunião com Jeová Lencar no clube da hotelaria e às 8 horas reunião com Jeová Lencar no bairro Macaúba a agenda do candidato Silvio Mendes do União Brasil agora a candidatura o candidato Rafael Fonteles do PT à tarde daqui a pouco caminhada lá na Cerâmica Silva a concentração vai ser na PI 130 na pizzaria Ojozimar ao lado do campo de futebol o candidato Rafael Fonteles do PT agora o candidato Diego Melo coronel Diego Melo do PL à tarde planejamento das carreatas mas à noite ele participa de culto na zona sudeste de Teresina a agenda do candidato Geraldo Carvalho do PSTU a única programação é 5 da tarde atividade de campanha nas proximidades da Universidade Federal de Parnaíba não é isso? lá em Parnaíba Jesse Lima não forneceu a agenda do PSC candidato do PSC e agora a agenda de Gustavo Henrique do Patriota daqui a pouco ele participa de visitar a PAI às 5 horas reunião com estudantes do ensino médio da rede estadual à noite às 7 horas reunião com moradores da Vila Coronel Carlos Falcão e às 8 da noite reunião com moradores do Parque Itararé agora a agenda da candidata Lourdes Mello do PCO ela vai fazer durante a tarde panfletagem no bairro Angelim na zona sul da capital a candidata Madalena Nunes do PSOL gravou às 13h30 entrevista em emissora de TV e tem também gravação para as redes sociais a candidata Ravena Castro do PMN à tarde participa de entrevista portal local gravação de vídeos de campanha panfletagem à noite ela tem uma reunião com a deputada estadual Tereza Brito aliada forte aliada forte uma agenda bem casada e o curioso da deputada da Tereza Brito a gente fala de doutor Lázaro hoje o Silvio tem reunião com a candidata esposa do doutor Lázaro que é a doutora Elisvânia enquanto o marido apoia o candidato do PT ela tem reunião com o Silvio hoje de tarde como é que aí a esposa do doutor Lázaro está na agenda e tem reunião com o Silvio Mendes hoje sete horas enquanto o marido apoia o candidato a deputada estadual do PT mas vem cá essa coisa parece uma coisa essa coisa parece uma coisa parece parece agora só Tars que assim a pergunta é a declaração de voto do doutor Lázaro foi só Gil Carlos ou também a Rafael só Gil Carlos continua apoiando Silvio Mendes ele e a esposa então veja ele e a esposa apoiam o candidato Silvio Mendes para o governo do estado mas no caso ele e a esposa também deve apoiar para estadual deve ser o marido apoia o candidato Gil Carlos do PT isso é um pouco comum em eleições acirradas né Douglas e colegas porque aí você fica com um pé de um lado um pé do outro lado quem vencer você está um pouco mais fácil de entrar dentro da casa a porta já está assim um pouco aberta já está com o pé lá você está um pé no carro o pé no outro carro aqui né também pertinho né o perigo é um se distanciar demais como é que você equilibra ou então se os carros se afastarem demais é um risco é um risco é um risco obrigado obrigado aí Marcel ah papoca aí o comando geral amanhã amanhã a partir das 6 horas da manhã na FM o dia a partir das 7 e meia também na O Dia TV comando geral sempre imperdível obrigado Alies obrigado Ed obrigado João Magalhães Taço Cruz e um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora muito obrigado pela sua audiência só lembrando hein amanhã a partir da 1h25 temos o jornal O Dia News aqui pela O Dia TV no sistema o dia de comunicação pode confiar até amanhã